Fala Zueiros! Mais um vlog pra vocês do Cristiano Zueiro, hein? Hoje eu estou aqui no Museu Histórico Nacional, galera! Vou entrar pela primeira vez... Legal! Bem louco! Vou mostrar ao vivo pra vocês aqui, galera! Se puderem, se puderem... Não sei se pode, mas vamos lá! Vou tentar! Valeu, galera! Olha, aqui em volta, aqui, ó... Era a antiga Perimetral, né? Que agora virou aqui a Avenida Peramar, né? Pra lá... Os carros que estão indo pra lá... É sentido... Zona Portuária, né? Carro do Porto... Rodoviária... E os carros que vão sentido pra lá... Zona Sul, Aterro do Flamengo, Pão de Açúcar... Beleza? É nóis! E aí, pessoal! Quem quiser conhecer aqui o Museu Histórico Nacional, tá? Que fica aqui, ó... Em frente à Praça 15, em frente ao Instituto Histórico de Cultura da Aeronáutica, tá bom? Não é entrada gratuita, tem que pagar R$10,00! Então, né? Iremos fazer a visita... Olha, tá com as peças escuras! Foi! Aí iremos fazer a visita pra vocês aqui, ó... Aqui as bandeiras aqui, ó... De show de bola, tá bom? Aí iremos visitar... Falar pra vocês aí, zoeiros! Manel, parece um cachorro humano! Fala aí, zoeiros! Ó, estou aqui com o recepcionista Leandro, tá? Leandro... Quem vier aqui para o Museu Histórico Nacional... O Leandro irá deixar pra vocês todas as dicas... Ele já me passou já, né, Leandro? Então, qual o dia e horários de funcionamento? Então, aqui o Museu Histórico Nacional... Ele funciona de terça a domingo, tá? Onde terça a sexta o horário é de 10 horas da manhã... Às 17h30... E sábado, domingo, esse feriado... O horário é de uma hora até às 17h... Copiou? Então valeu! Valeu, zoeiro! Tamo junto! Olha, galera! Olha! Olha! Olha as carruagens! Hum... Nossa! Olha aqui, olha! Olha que lindo, galera! Um grande histórico nacional, hein! Olha só! Vou filmar pra vocês! Zoeiros, zoeiros! Que local espetacular! Para trazer a família! Conhecer um pouquinho da história antiga do Rio de Janeiro! Olha aqui! Estamos aqui na... Na partilha! Livre aqui do museu, olha! Nossa, galera! Tem muito local aqui pra poder conhecer! Muito! Muito local aqui! Vamos para os vídeos! Vamos para os vídeos de ouro! Olá, zoeiros! Olha só com quem eu estou! Dom Pedro II! Um segundo! Olha lá! Os três aqui, olha! E esse daqui! Pessoal, agora eu estou aqui na parte de cima! Que tem uma escada rolante, né? Uma escada rolante aqui que eu subi! Essas obras aqui! Olha! Tem mais... Palmas por aqui! Estou de bola! Agora eu vou subir... A outra escada rolante! Então, olha! Quem mora no Rio de Janeiro é o Museu Histórico Nacional, tá? O dia e os horários de funcionamento vai estar na descrição, tá? Esse quadro aqui! Tem muito show de bola! Tem muito show de bola! Tem muito show de bola! E aí... 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 Galera, olha só! Que espetacular! Tem até efeitos... Sonoros dos ruídos da época! Vê se vocês escutam. Esse barulho são os efeitos sonoros, ruídos dos bichos da época, pessoal. E aí, pessoal, e aí, galera, mais uma sala, hein, mais uma sala. Nossa, isso aqui é muito bonito, galera, muito bonito. E aí, pessoal, agora estou em outra sala. Olha só as coisas maravilhosas. Em outra sala aqui. Olha, pessoal, aqui é uma lojinha, uma lojinha aqui do museu, várias coisas, vários itens para vocês aqui. E aí 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 É, pessoal, chegou ao fim. E aí 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 E aí